Bolsonaro vai ter que responder por aquilo que faz e por aquilo que diz quando um presidente da república encontra garotas, meninas, crianças de 14 e 15 anos e ele diz que elas estavam se arrumando tudo bonitinha para fazer programa e diz que ali pintou um clima entre ele e elas e ele pede para entrar na casa das meninas e ele não dão uma providência nenhuma pintou um clima entre o presidente da república e crianças de 14 anos que absurdo é isso quem em sua sã consciência consegue ouvir isso e ter tranquilidade porque quando alguém vê garotas de 14 e 15 anos talvez se prostituindo ou se arrumando para se prostituir ninguém fica bem fica triste, fica preocupado, toma providências mas não cria um clima que providências o presidente Bolsonaro tomou quando ele entrou na casa e viu que as meninas podiam estar se prostituindo? ele chamou o conselho tutelar? ele fez alguma denúncia na justiça contra os exploradores de menores? será que existe essa ação na justiça? o presidente Bolsonaro prevaricou porque ele podia ter tomado providências e ele não tomou eu vou repetir o presidente diz que está passeando de moto encontra duas, três meninas bonitinhas de 14 e 15 anos tudo arrumadinha, aparecidas ele tira o capacete da moto e de repente pinta um clima entre eles e as crianças de 14 anos aí ele pede para entrar na casa das garotas e ele diz que parecia que estavam iam fazer programa e ele não toma nenhuma providência e o presidente da república que tem uma filha que já já vai fazer 14 anos ele olha para outras crianças e diz que pintou um clima que coisa mais absurda é essa meus colegas isso é o presidente do Brasil a gente não merece isso mulheres, nós não merecemos um presidente que diz que encontra uma criança de 14 anos bonitinha, arrumadinha e que pintou um clima as mulheres do Brasil, os homens decentes desse país não merecem um presidente que faz isso que se comporta desta forma e que mente também o presidente Bolsonaro nunca quis pagar o auxílio emergencial foi esta casa que enfrentou o debate que empurrou 600 reais porque o presidente Bolsonaro não queria por isso em nome do Brasil em nome da democracia em nome de uma vida melhor para os brasileiros para que se retome o emprego nesse país para que se retome o desenvolvimento deste país é muito importante a eleição do presidente Lula muito obrigada querida deputada Rosângela deputada perpétua, obrigada deputado Ildo Ildo Rocha breves comunicados deputado Ildo Rocha do MDB do Maranhão